Música Ontem ganhei o primeiro concurso mundial de cozinha espacial promovido pela NASA Trazer para Portugal este prémio é uma alegria e um orgulho enorme Escreveu-os de 40 anos nas redes sociais História que partiu depois em o programa da Cristina Na SIG A questão é que a verdade foi extrapolada e o que ele venceu foi o Lapatata Marciana Em Saragossa Música Um concurso organizado pelo Centro de Astrobiologia e da SIG Associado ao NASA Astrobiology Institute Em parceria com a Universidade de Engenharia e Tecnologia do Paruí com o Centro Internacional de Lapapa Patrocinados pela NASA Esclareceu o próprio Depois de a revista Sábado ter posto em causa a primeira versão Música 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 Obrigado.